O que é rapaziada, beleza? Cara, vou fazer um vídeo aí falando sobre o sanhaço. Vem monstro, vem monstro, pode... A galera tá me perguntando muito o seguinte, pô cara, faz um vídeo falando sobre a muda de pena do sanhaço, como que eu posso fazer ele, fazer, trocar de pena mais rápido, fazer uma muda mais rápida e sadia? Rapaziada, é o seguinte, tá? Não precisa, cara, ficar suplementando ele com remédio sintético, tá? Só se realmente tiver uma necessidade, se o parceiro tiver muito demilitado. Por exemplo, você acabou de pegar essa água de uma outra pessoa, você não sabe como que ele era manejado, tá? Então realmente, pra você garantir uma boa muda de pena, é pra você entrar com uma suplementação pra que ele não acabe encruando, muda, sabe? Ou, ou, até mesmo não caindo pra muda de pena, porque se o organismo dele tiver muito demilitado, com uma carência de vitaminas, sais minerais, cálcio, yodo, ferro, ele realmente não vai entrar pra muda ou vai acabar fazendo uma muda muito frágil, penas feias, quebradiças, tá? Então rapaziada, é o seguinte, se você tem uma boa alimentação, um bom manejo, você não precisa dar remédio sintético, tá? Como que você vai fazer isso? Se você der um banho do sol diariamente, banho com água diariamente, uma boa ração extrusada, uma boa farinhada, inseto com frequência, procure, cara, não deixar ele perto de outro cantando, perto de fêmea chamando, tá? Bote ele pra dormir cedo, por quê? Ele não pode sofrer estresse quando tá na muda de pena, porque senão ele pode acabar encruando a muda de pena, tá? Interrompendo a muda, ou se ele estiver em processo de muda de pena, ele estiver muito estressado, ele mesmo, por estar muito estressado e irritado, começa a arrancar as próprias penas, tá? Então ele vai ficar todo feio, as penas podem vir fracas, então ele tem que descansar, tem que se alimentar muito bem, tá? Forneça, cara, nesse período de muda de pena, forneça bastante pepino, tá? Forneça bastante couve, folha de amora, tudo isso tem cálcio, vitamina, sais minerais, tá? Que vão ajudar ele na troca de pena, tá? Forneça pra ele uma areia calcária, um osso de ciba, tá? Que também vai ajudar, o osso de ciba ajuda a pular o bico, tá? E calcificar a ave. A areia calcária ajuda na digestão, tá? O carvão ativado ajuda a tirar impurezas do corpo dele. A casca de ostra e a casca de ovo ajudam a calcificar ele, fortalecendo bicos e unhas e ajudando no crescimento das penas, tá? Ok, rapaziada? Outra coisa, não faça verifugação da sua ave dentro da muda de penas. É um mês antes ou um mês depois da muda de pena. O remédio de verba, ele é muito agressivo, tá? Ele pode causar infertilidade temporária, tá? Então é interessante que você use com um modé, ou siga a bula, tá? Corretamente e antes da temporada de muda ou depois, tá? Durante a muda de pena, você pode acabar debilitando muito a saúde dele e o pássaro pode até vir a óbito, tá? Então tome bastante cuidado com o remédio. Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu também. E se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar o canal. Você quer ver mais informação, manejo, dicas sobre o sanhaço? Comenta aí que eu vou trazer mais. Ative o sininho para um novo vídeo. Valeu, falou e é nóis! Tchau, tchau!